Pra cima, o Pedrinho segurou, tentou o Romero de cabeça! Gol! É do Corinthians! Angel, 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 o Romero de cuca legal! Ele é o rei da Arena Corinthians! Ele é o artilheiro da Arena Corinthians! Ele é o novo xodó da torcida do Timão! Ele é fera! Ele sabe o caminho do gol! O Pedrinho domina com uma categoria impressionante! Segura! Vem a passagem! Na cabeça do Romero! Não deu!